Quem mora naquela rua Já morou na minha casa e já dormiu a meu lado Quem mora naquela rua não sabe como se ama Quem mora naquela rua já dormiu na minha cama Quem mora naquela rua já dormiu na minha cama Quem mora naquela rua um dia morou na cama Ontem com droga de menina por detrás de uma janela Quem mora naquela rua mora longe da paixão Quem mora naquela rua morou no meu coração Quem mora naquela rua mora agora separado Já morou na minha casa e já dormiu a meu lado Quem mora naquela rua não sabe como se ama Quem mora naquela rua já dormiu na minha cama Quem mora naquela rua já dormiu na minha cama Quem mora naquela rua mora agora separado Já mora na minha casa e já dormiu a meu lado Quem mora naquela rua não sabe como se ama Quem mora naquela rua já dormiu na minha cama Quem mora naquela rua já dormiu na minha cama Quem mora naquela rua já dormiu na minha cama Obrigado.